Então, continuando aqui a nossa última questão aqui da página 197, descreva a medida de cada ângulo externo indicado, tá? Então, nós temos ali 6x menos 3, tá? 6x menos 3 graus, mais 3x mais 2 graus, mais 7x menos 6 graus, certo? Mais 5x mais 11 graus, mais 5x menos 10 graus, vou por aqui, ó. 5x menos 10 graus, certo? Isso tudo é igual a 540. 540, porque eu sei que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados aqui, né? Então, eu fiz ali a soma dos ângulos internos, eu sei que tem que dar 540, tá? Como que faz essa soma dos ângulos internos? Pela aquela fórmula do SI que nós temos já na nossa videoaulas, certo? Então, muito fácil, muito simples. Eu vou somar os x ali, né? E depois os ângulos, tá? Os graus, né? Então, eu tenho aqui 6x mais 3x mais 7x, né? 6, 9, aqui mais 5x e outro mais 5x. Isso vai me resultar em 26x, igual, tá? Igual a 546, correto? 546 ali. 546 graus. É essa a situação que eu vejo ali. E isso eu vou estar multiplicando, então ele vai passar dividindo ali, né? x será igual a 546 graus, dividido por 26. 546, portanto, 546 dividido por 26, 21 graus, tá? Escreva a medida de cada ângulo externo ali indicado. Então, você vai colocar aqui o médio de A é 57 graus, tá? O médio de B é 85 graus, tá? O médio de C é 64 graus. O médio de D é 39 graus. E, por último, ali, o médio de E, né? Que, portanto, é 115 graus. Professor, como é que você encontrou esses médios? Ora, eu vejo aqui o A, tá? 6x menos 3 graus, né? Então, eu sei que o meu x vale 21, então eu faço 6 vezes 21 menos 3, tá? É, menos 3, isso mesmo. 6 vezes 21 menos 3. Isso me resulta em 57. E assim sucessivamente, tá bom? Essa outra questão nós faremos da mesma forma, tá? Nós pegaremos todos os valores de dentro ali e vamos igualar a um valor real ali, tá? Então, vejamos lá. 5x mais 5 graus, certo? Mais 6x menos 10. Mais 152 graus mais 6x. 6x menos 2 graus mais 5x. Continuando aqui, né? Mais 5x. Então, menos 2 mais 5x mais 4x mais 15 graus mais 90 graus. Com tudo isso aqui, pelo SI, eu sei que isso é 900 graus, tá bom? Utilizando todo o cálculo ali, né? Eu faço, então, eu faço 26, né? X também é 26, tá? Essa, essa soma, deu 26 aqui, é a soma dos x, né? Com toda certeza. Depois, 5 mais 152, menos 2, mais 15, mais 90. Isso resulta em 250. Então, 900 menos 250, isso é 650 graus, tá? Agora, o x ali, o 26 está multiplicando o x, então, com toda certeza, ele passa dividindo. Isso vai ficar 650 graus dividido por 26. Então, o meu x será 25 graus, certo? Encontrei isso. E as medidas dos ângulos ali, eu vou passar para vocês a medida do ângulo F e do ângulo G. E as outras, vocês vão fazer e nós terminamos ela, se houver qualquer dúvida, na nossa aula interativa. Então, ali a nossa medida F, portanto, é 40 graus, tá? E a nossa medida G será 50 graus, certo? Muito fácil, muito simples. Qualquer dúvida, né? Nós vamos conversando aí até a avaliação. E a nossa última página de questões aqui, né? Também relacionada à avaliação, nós faremos o quê? Nós pegaremos ali, ó, os cálculos necessários para determinar o valor de x, y, w e z, tá bom? Então, o que nós faremos ali primeiramente? Nós pegaremos o 12y menos 8 aqui, né? 12y menos 8. Então, 12y menos 8, tá? E vamos igualá-lo a esse outro aqui, ó, que é o 11y mais 2 graus ali, tá? Vai ser 12y aqui, 12y, né? Menos 11y, né? Vamos fazer essa organização. 2 graus mais 8 graus, né? Aqui é grau. Então, isso será y igual a 2 mais 8, 10 graus. Então, eu sei que meu y vale 10 graus. Encontrei o valor do y, tá bom? Encontrei o valor do y. Agora, eu preciso ali encontrar, no caso, o valor do x, não é isso? Então, eu preciso dizer o quê? Que 12y menos 8, tá? Vou montar ali do ladinho. Isso aqui é uma conta para achar o y. Agora, aqui, para achar o x. Eu sei que 12y menos 8 graus, tá? Ele, portanto, mais o 3x mais 2 ali, ó. 3x mais 2 graus, tá? Ele é igual a 180 graus, certo? Por que 180 graus, professor? Ora, olha isso aqui. Olha isso aqui, tá? Então, agora, organizando isso aqui, o que nós vamos ter? O y vale 10. Então, 12 vezes 10, tá? 12 graus vezes 10, menos 8 graus ali, né? Mais 3x mais 2, né? Mais 3x mais 2 graus, continuando sendo igual a 180 graus. Certíssimo? Então, agora, nós temos o quê? 120, né? Não, 12 vezes 10, 112, né? 112 graus ali, mais 3x mais 2, tá? Mais 3x mais 2. O que acontece ali? 12 vezes 1, 12, tá? Então, nós temos que resolver aqui. Seria 120, porém, nós tiramos o 8 ali, então, 112, né? Mais 3x mais 2 graus é igual a 180. Não ficou confuso pra vocês aqui, né? Eu falei ao contrário ali, então, se ficou confuso, me perdoem. Aqui, ó. 12 vezes 10 é 120, tá? Só que é 120 menos 8, tá bom? Por isso, 112. Tá? Então, 3x mais 2 é igual a 180, certo? Então, 112 mais 2, eu posso fazer ali, né? 112 mais 2. Então, 114. Então, ficará 3x é igual a 180 graus menos 114 graus. Certo? Agora, acho que não, ficou nem um pouco confuso. Então, eu tenho 3x é igual a 180 menos 114, 66. Esse está multiplicando, vai passar dividindo, 66 dividido por 3. Portanto, o meu x, 22. Então, o meu y vale 10 graus, né? E o meu x vale 22 graus. Certíssimo? Sem confusão ali, tá? Nessa outra questão, é o mesmo sentido, tá? Tem uma fraçãozinha ali, mas isso não muda em nada. Fazendo ali, de uma forma bem tranquila, nós temos ali, 90 mais 4w menos 6 é igual a 180, tá? Lembrando que é 90 graus, né? Por causa disso aqui. Lembrando que é 6 graus, 180 graus. Nós temos tudo isso. 90 menos 6, 84 graus ali, né? Então, mais 4w é igual a 180 graus. Então, vai ficar 4w é igual a 180 menos 84. Então, 96, tá? 96 graus. Esse w está multiplicando aqui, né? Esse 4 está multiplicando o w. Então, ele vai passar dividindo. Então, w é igual a 96 dividido por 4, com toda certeza, 24 graus. Certíssimo? Aqui na outra questão, nós temos o z sobre 2, não é isso? Z sobre 2 mais 5, tá? Z sobre 2 mais 5 é igual a 90. Este, portanto, igual a este, tá? Z sobre 2 mais 5 é igual a 90. É isso que eu estou buscando, tá? Então, z sobre 2 é igual a 90 graus. 5 graus também, né? Menos 5 graus. Então, z sobre 2 é igual a 85 graus. Corretíssimo? Como esse z está dividindo, ele pode passar multiplicando, né? O 2 está dividindo z ali, ele pode multiplicar. Então, 85 graus vezes 2, tá? O meu z, com toda certeza, é 170 graus. Com isso, eu achei o valor y e z facilmente, tá bom? Observe a figura ao lado. Qual dos itens apresentam uma rotação da figura anterior em 90 graus sentido horário? Sentido horário, assim, né? Assim o sentido horário, sentido anti-horário, e assim sucessivamente, né? Os ponteiros do relógio, né? Sentido horário. Então, se você acompanhar bem aqui sobre as figuras, essa é uma questão que ficou um pouco difícil, vamos dizer assim, de eu demonstrá-la para vocês, devido a não ter as cores aqui, né? Mas, você consegue perceber, nesta parte aqui, ó, nesta parte aqui, que ela rota em um sentido de 90 graus aqui no sentido horário. Esta questão C aqui, ó, ela vai rotar nesse sentido, tá? Vocês podem acompanhar ali pelas cores que ela apresenta em cima, porque aqui no caso, né? Essa cor aqui no caso é um laranja, né? Vamos dizer assim. E esta aqui, esta cor aqui, ela apresenta esse mesmo laranja, tá? Enquanto as outras, nenhuma outra dessas questões, este aqui vai ser um triângulozinho ali laranja, tá? Essa é uma das questões. Você vê aqui que é laranja e azul. E aqui está laranja e azul. As outras questões ali, você não vê nenhuma que tem esse laranja e azul. Na verdade, tem um laranja e azul aqui na questão A, só que é como se ela estivesse, ela estada aí no mesmo lugar, certo? Então, ela não mostra nenhum tipo de rotação, correto? Com toda a certeza, esta daqui, por causa daquele único valorzinho ali, tá? Observe as figuras da malha quadriculada, qual das figuras é simétrica, tá? A figura A, por rotação de 90 graus no sentido horário, em torno do ponto O. Então, em torno do ponto O. Este é o ponto O. Qual delas está no sentido horário em torno do ponto O? Veja, esta é a figura A. Quem está no sentido horário no ponto O, com toda a certeza, esta daqui, né? Ela vem daqui para cá. Então, é a questão D, tá? Desenho na malha quadriculada, uma figura simétrica, a figura A no eixo E. Então, eu posso construir aqui um eixo E, né? Eu posso fazer aqui, veja, ela tem três quadradinhos, então eu terei que fazer aqui três quadradinhos, correto? Fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui, 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 aqui. Então, não ficou lindo, né? Mas essa é uma rotação, né? É uma rotação aqui ao eixo E e ela é simétrica ali. Qual é a figura simétrica à figura C por simetria de reflexão ao eixo E? Agora aqui, simetria de reflexão ao eixo E. Então, a figura simétrica à figura C aqui, ó, por reflexão, né? Um reflexo, com toda a certeza, é essa aqui, né? Que está ao contrário dela, está refletindo-a. Então, ela reflete a mesma figura ao contrário. Então, aqui, a questão E, tá? Figura E. Alguma das figuras é simétrica à figura E por simetria de translação? Justifique. Tem como, aqui, ó, simétrica à figura E, aqui, ó, essa figura E por simetria de translação? Impossible, né? Não é possível. Então, você coloca que não é. Por que que não é? Porque nenhuma das outras figuras pode ser obtida apenas dos deslocamentos da figura E por uma certa distância, tá? Que a translação é o quê? É você só mudar, por exemplo. Se fosse uma translação entre a B e a D, dava, correto? Mas aqui não dá. Nenhuma delas fica igual a ela, só movida, tá bom? Agradeço a vocês. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, né? São muitos cálculos, muitas coisas, mas com isso vocês conseguirão, com toda certeza, fazer a avaliação, tá bom? Grande abraço e até mais!